Oi gente, aqui pra falar pra vocês que hoje é o dia internacional da tireoide. A tireoide é a glândula da gente responsável pelos hormônios da gente, hormônios de crescimento, hormônios de fertilização, hormônios de sensibilidade ao corpo humano. E o que acontece, né gente? Temos também as disfunções da tireoide, que é o hiperteroidismo, que é hormônios em excesso. E o hipoteroidismo, que é falta de tiroxina, que é falta de hormônios e tudo mais, que acarreta um monte de coisas aí, né? Eu tenho hipoteroidismo, fui diagnosticada em 2019, quando eu fiz o exame, né? E fiquei bastante assustada, né? Porque eu falei, meu Deus, né? É tão grave, assim, isso que eu tenho e tudo mais. Mas graças a Deus, hoje eu regulo com a medicação, que é a levotorixina. Minha mãe, ela me dava essa medicação quando eu era mais nova. Não, quando a minha mãe era viva, quer dizer, né? Ela me dava todas as madrugadas. Hoje, quem dá é minha irmã Pri, né? Gostaria até de agradecer a ela por isso. É uma medicação que a gente tem que tomar em jejum, né? É pra regularizar os hormônios que faltam na gente. Quando eu descobri, aconteceu várias disfunções no meu corpo. Ele inchou, eu engordei, eu ficava com falta de ar, eu ficava com bolsas nos olhos, ficava com queda de cabelo, ficava com a pele amarelada, a pele esquisita. Até eu descobri o que era essa causa. Tinha feridas na boca também. O que era essa causa? E graças a Deus, hoje eu tô melhor. Hoje tá regularizado o meu hipoteroidismo. E aqui pra atentar vocês, né? Se vocês têm um cansaço fácil, assim, fadiga. Se tá descobrindo um inchaço anormal, sendo que você come pouco. Se tem muito, assim, dor de cabeça. Se tem, é... Um... Tipo, uma inchação aqui na garganta, né? Aqui onde fica a glândula da tireoide. Se você tem bócio. Procure um médico. Peça pra fazer exames. Descubra o quanto antes. Porque... Problemas na tireoide não é uma brincadeira. É coisa séria que precisa de tratamento. Precisa de cuidado, né? E é isso, gente.